Essa CPI, senador Renan Calheiros, com todo respeito a quem pensa diferente, mas a gente está ouvindo, a gente está caminhando nas ruas, nos mercados, conversando com as pessoas nas feiras, e existe uma expectativa que essa CPI possa realmente cumprir um papel para a nação, com justiça. Então, questionamentos aqui que a gente fez no início, já foram vencidos, certas situações, mas eu faço um apelo para os senhores, até para que essa CPI, para que a imagem do Senado Federal seja resguardada, a imagem nossa, do trabalho que a gente está se propondo a fazer, que a sociedade está atenta. O meu requerimento é um requerimento muito claro, não tem como a gente tentar interpretar da maneira como a gente quer. O meu requerimento, assinado por 45 colegas respeitáveis aqui, a maioria do Senado Federal, é para investigar bilhões de reais de verbas federais enviadas para estados e municípios. Não tem outra forma de se entender diferente. Inclusive, eu relaciono lá os fatos determinados, que são operações da Polícia Federal, que todo o Brasil tomou conhecimento. Então, assim, tem vários requerimentos nesse sentido. O senador Marcos Rogério tem vários requerimentos nesse sentido. Outros colegas aqui que pediram para a gente apresentar. Então, o senador... Uma questão de ordem, ela se estende muito. Eu já entendi. Uma questão de ordem, não. Eu assinei seu requerimento, é extensivo. E aí eu vou repetir novamente. O presidente do Senado Federal, quando apensou o seu pedido de CPI extensível, fez um despacho de gênero. Tudo aquilo que tenha conexão, será investigado. E disse, falou em relação a governadores e prefeitos ainda, exclusivo. Então, não tem dúvida da CPI. Olha, só para... Se o senhor me der um minuto, se a gente entender diferente do que a gente fez do pedido de CPI aprovado e apensado, der uma interpretação que a gente quer, seja para blindar A ou B ou C, eu acredito que isso é uma fraude contra o povo brasileiro. O que eu acho é que a gente não pode nessas horas. Se existe o TCU, que é o órgão auxiliado legislativo, para ver contratos federais, o que a gente não pode ver aqui? Senhor presidente.